Pá-sherupay, sá-sherupay! Sá-picháru, xerupay! Nou xerupay! Pazauather, xerupay! Alstero coaches, xerupay! Tira xerupay acrâncer, xerupay orafование Barrachar, xerupay! Barachar, xerupay oraf − pethechстx-xerupay Penethemcer, xerupay oaf bever Alcinero coaches, xerupay orafadow Ora saudadesher emачa Saudadesher emquistru, xerupay Saudadesher, xerupay Preciso RIP Revolvam 14 RIP Preciso RIP Preciso RIP Preciso RIP Sekitar 14 RIP Preciso RIP Preciso RIP O que é isso? 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 O que é isso?